É válido alimentar uma pessoa necessitada com carne de porco? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e hoje, durante a tarde, eu estava dando uma olhada em alguns videozinhos no YouTube, especialmente esses videozinhos curtos, assim, que está um pouco dentro dessa moda, parecido com rios do Instagram, TikTok, esses vídeos desse tipo, e eu me deparei, assim, com uma categoria de conteúdo na internet que eu considero, assim, dos mais positivos que existem, tá? Que são pessoas, assim, que fazem alguma espécie de bem a outras pessoas e ganham lá seguidores, likes, comentários, engajamento e grana com redes sociais fazendo esse tipo de ação. Então, por exemplo, eu vi um que era assim, era acho que um rapaz ou dois rapazes que começaram a filmar uma mulher que estava vendendo cachorro quente, assim, na rua, e não me pareceu, assim, um lugar rico, pelo contrário, era americano, era nos Estados Unidos, mas tipo uma vizinhança um pouco mais pobre, assim, e aquela mulher estava parada ali vendendo os cachorros quentes dela e ninguém abordava, ninguém comprava, ninguém estava comprando nada dela. Aí o rapaz falou assim, olha, eu vou conversar com ela e vamos ver aí quanto é que custa o cachorro quente dela. Aí ela foi lá e falou, ah, o cachorro quente aqui, sei lá, tipo, é 10 dólares. Aí o cara falou, tá, mas quantos cachorros quentes você consegue fazer pra mim? Aí ela, ah, eu tenho hoje 30 cachorros quentes aqui pra fazer, eu tenho 30 salsichas aqui pra fazer. Aí ele falou, tá, então é 30, 300 dólares, é isso? É, isso aí. Então, te dou 300 dólares e você me dá os 30 cachorros quentes que eu vou distribuir aí pro pessoal de rua. Aí a mulher ficou feliz, fez os 30 cachorros quentes e ele saiu distribuindo os 30 cachorros quentes pelas pessoas que estavam morando na rua, ali naquela região, tá? E quando ele entregava o cachorro quente, ele dizia, Deus abençoe a pessoa que recebia o cachorro quente, ah, muito obrigado, amém, tal, etc. E aí isso me fez pensar um pouco, né, na reflexão que eu quero fazer aqui com esse vídeo. E aí, é uma coisa válida, é uma coisa legal, é uma coisa cristã, tal, como que é, como que não é, à luz do fato de que a palavra de Deus ensina em algumas porções que a carne de porco, ela é uma carne não recomendada para o consumo humano. Aí poderíamos discutir um pouco dessa teologia lá em Levítico capítulo 11 e aí alguns cristãos vão ter um pouco dessa mentalidade meio dispensacionalista, de que essa era uma regra que não é válida mais e que era válida, mas não é mais. Então agora Deus não se incomoda mais se ninguém come carne de porco, isso era uma coisa que Deus se incomodava só no passado, lá em Israel e essas bobagens todas. Eu não quero entrar exatamente na discussão teológica se você deve ou não comer carne de porco. Acredito que você não deve comer, já fiz debate, vídeo a esse respeito em alguns outros contextos, né, tenho uma visão adventista a respeito desse assunto. Entretanto, eu queria propor que essa é uma discussão um pouco complexa e que acho que vale a pena a gente discutir. não exatamente se deve ou não comer a carne de porco, mas se você dá a carne de porco para alimentar uma pessoa de rua, uma pessoa necessitada, é um problema, não é um problema, sim, não e por quê, tá? E eu queria estabelecer aqui que nesse tipo de assunto, às vezes existe uma postura meio 8 ou 80, tá? Tanto da parte de quem acha que pode, que não tem problema, tá tudo bem, quanto da parte de quem acha que não, não pode, você não pode abençoar uma pessoa com uma coisa que Deus proibiu ali na sua palavra e etc, e etc, e etc. E eu acho que a postura 8 ou 80 nesses casos, de um ou de outro lado, não é a resposta correta sobre a questão. Então, o que seria a postura 8 ou 80 aqui? Aquela pessoa que, por exemplo, não, não é possível você abençoar uma outra pessoa dando para ela comer um cachorro quente com a salsicha de porco, porque Deus proibiu, ponto final, e acabou, e fim da história. O 80 é a pessoa que não, com certeza, isso aí não tem regra nenhuma, é só uma regra irrelevante, de um passado, não existe mais, e agora? Quando você alimenta uma pessoa, você tá amando ela, isso é muito mais importante do que comer ou não comer carne de porco, se você não comer carne de porco também não ajudar ninguém, não amar a pessoa, não querer socorrer a pessoa, também não vale de nada, e ok, pode dar carne de porco para as pessoas comerem aí à vontade, não tem nenhum problema. E eu acho que as duas posturas, elas não estão à altura da discussão, porque é possível concordar um pouco com os dois lados sem ser muito radical em nenhuma direção, que eu acho que é a postura um pouco mais sensata. Então, como que eu vejo? Vou colocar do lado, assim, primeiro, de que sim, você pode dar carne de porco para uma pessoa comer em situações desse tipo. É uma coisa óbvia que nem todas as pessoas têm uma convicção bíblica a respeito de todos os assuntos da realidade, tá? E pra essas pessoas, comer uma carne de porco não é um problema nenhum em relação à sua consciência, às suas crenças. Algumas dessas pessoas até mesmo são cristãs, mas muitas nem são cristãs e tal. E elas não veem absolutamente nada de mal em comer uma carne de porco. Então, vamos pensar aqui, essas pessoas que receberam esse cachorro quente com carne de porco, são pessoas que estão nessa categoria, não veem nenhum problema. Até porque, se vissem algum problema, não receberiam esse tipo de alimento. Mas, olha, eu não como esse tipo de coisa, tá? Inclusive, eu lembro que, quando eu era bem jovem, assim, acho que eu tinha uns 12, 13 anos, eu morava em São Paulo, e uma vez, acho que a minha irmã mais velha, a minha irmã do meio, não lembro qual, ofereceu meio que ali um McDonald's, né, um lanche do McDonald's pro mendigo, e o mendigo recusou e falou, não, eu não como essas coisas. Foi uma experiência bem interessante, assim, e que a gente, inclusive, fez bastante piada com isso, em algum contexto da nossa família, assim, em função disso aí, né? O mendigo dizendo que não comia essas coisas, não, né? Eu comia a carne do McDonald's aí, sai fora. Inclusive, numa época também se dizia que os hambúrgueres do McDonald's eram feitos de minhoca, né? E também não sei se era esse o motivo da sensibilidade lá do referido mendigo. Vamos dizer que aquele mendigo fosse vegetariano, ou coisa do tipo, sei lá, enfim. Então, se o mendigo tá recebendo uma carne de porco pra comer, de bom grado recebendo, e agradecendo, e louvando, e etc e tal, é porque, obviamente, isso não faz mal pra ele, assim, não fere a sua consciência, isso é o que eu quero dizer. Então, nesse tipo de aspecto, eu achei, assim, super bonito o vídeo, inclusive por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Eu achei super legal a postura dos rapazes irem lá, comprarem todos os lanches daquela mulher, abençoando ela ali, vamos dizer, ali financeiramente, e depois distribuindo a comida, e aí o pessoal que tava morando na rua recebendo a comida é super feliz. E eu acho que isso, apesar de ter, talvez, um incentivo financeiro de redes sociais, disso ou daquilo, pode ser, de fato, uma corrente, tipo uma corrente do bem, entendeu? O negócio é realmente legal, assim, de você abençoar a mulher que vende o cachorro quente, abençoar os caras que tão morando na rua, e ainda fazer um marketing do bem, e ganhar grana, e seguidores, e redes sociais, e ganhar dinheiro com o YouTube, e etc. Então, tipo assim, todo mundo ganha nessa situação, assim. E eu acho que a gente tem que estar aberto a isso, né? Não ter uma visão muito restrita do tipo, que a gente tem um entendimento, que as pessoas deveriam pautar a sua vida pela Bíblia, e a Bíblia contém Novo e Antigo Testamento, mas Novo e Antigo Testamento não se contradiz, e eles são a palavra de Deus, e você tem que entender que, mesmo algumas coisas que estão mais claras no Antigo Testamento e não no Novo, também são válidas no Novo. Então, ninguém no Novo Testamento deveria comer carne de porco, algo do tipo assim. Beleza! Eu acho que essa é uma convicção correta, legítima, ok? Eu concordo com essa convicção. Então, em última instância, por exemplo, se eu fosse fazer vídeo desse tipo, eu não compraria carne de porco pra dar pra ninguém? Você tem várias opções de você comprar lanche de pessoa que usa carne de boi, ou que não usa carne, ou que usa frango, ou x-egue sem carne, sei lá, enfim. Às vezes tem vários modelos, você não é obrigado a comprar carne de porco pra dar pro mendigo comer. Você pode comprar uma outra coisa que o mendigo também vai aceitar e vai comer de bom grado. Pelo menos na maioria dos casos, tirando o mendigo lá que a gente tenta dar um McDonald's pra ele. Então, mesmo que eu tenha essa visão, como eu tô explicando pra vocês aqui, que é a visão adventista, eu acho que dentro da luz de cada pessoa que tá fazendo esse tipo de coisa, que tá recebendo esse tipo de doação, não é uma coisa anticristã, não é uma coisa demoníaca, não é uma coisa errada e ruim pra você de forma farisaica, apontar o dedo e inferir, assim, um monte de coisas negativas e horríveis. A gente sempre pode inferir coisas negativas e horríveis de qualquer ação que qualquer pessoa tem. Mas eu acho que a gente também pode optar por fazer uma leitura benevolente das coisas, mesmo que elas sejam um pouco diferentes do que a gente faria, do que a gente concorda, entende? Então, eu achei super bonito o vídeo e achei super legal, assim. Mas, obviamente, do lado de quem discorda, eu entendo a sensibilidade, que realmente é uma coisa um pouco conflitante, assim. Você fazer o bem para uma pessoa com um elemento que é questionável, assim. Inclusive, nesse tipo de situação, você tem aqueles problemas, assim, por exemplo, chega um bêbado pra você e diz assim, cara, me dá um real pra eu comprar uma pinga, que eu sou viciado, eu tô precisando tomar uma pinga? O cara tá sendo sincero, né? Tem muito bêbado que pede dinheiro pra beber e que inventa a história que é pra outra coisa. Mas, às vezes, você é abordado por algum bêbado, sim, que bate a real. Cara, eu tô com a cachaça, você me dá? E aí, é válido ou não é válido você ir lá e... Ah, toma aqui um real e toma lá sua pinga de boa. Eu acho que existe um conflito ético em situações como essa. E eu acho que não é uma coisa errada você negar, por exemplo, pagar a bebida do bêbado. Ainda que, também, a pessoa tem o direito de tomar suas decisões na vida e você também não vira o professor moral e espiritual da pessoa. Você dá um real pra ela e ela faz o que ela quiser com aquele um real, entende? Porque, também, você acaba se colocando numa situação de tutor das pessoas, assim, que também não é totalmente positivo, entende? Então, eu acho que é óbvio que, no mundo ideal, as pessoas deveriam, sim, pautar a sua consciência, a sua vida, as suas posturas com aquilo que a palavra de Deus ensina e tentar ser as melhores pessoas possíveis. Mas, às vezes, também, a gente tem que ter um pouco de noção, de proporção da liberdade, da realidade, da complexidade, das divergentes interpretações das coisas. E ter uma visão, sei lá, tolerante em relação às coisas, o que não quer dizer abrir mão da nossa convicção de que não se deve comer carne de porco, por exemplo, tá? Eu não abri mão dessa convicção vendo o vídeo, eu achei o vídeo super bonito, tá? Achei uma postura super válida a despeito de qualquer complexidade desse tipo de discussão que existe naquele conteúdo. Eu vi, claramente, pela gravação, que a mulher que vendeu os cachorros quentes ficou super feliz, que os caras que receberam o cachorro quentes ficaram super felizes, os caras que gravaram o vídeo a despeito de terem intenções midiáticas e financeiras fizeram uma coisa positiva, porque eles também poderiam estar fazendo conteúdo pra ganhar likes e comentários e seguidores com um conteúdo merda, não com um conteúdo tipo do bem. Então, sei lá, eu achei legal, assim, eu achei que a minha sensibilidade do que se não deve comer e tal é menor do que o bem que esse cara tá dizendo. Eu tô aqui problematizando uma questão, mas o cara tá lá na rua alimentando alguém, né? Que é uma coisa melhor do que o que eu tô fazendo. mesmo que ele tenha ali um erro, vamos dizer assim, na postura dele. Então, sei lá, eu acho essa uma reflexão interessante, assim, tá? E a minha convicção de que não se deve comer carne de porco não é abalada por esse pensamento, por essa reflexão. Mas me faz, de alguma forma, ser, vamos dizer assim, menos crítico, menos duro face a prioridades. Você tá morando na rua e receber um alimento por uma pessoa que se importou e gastou um dinheiro e foi ali a despeito do contexto mais amplo de que a pessoa também tá ganhando dinheiro com aquilo? É melhor do que simplesmente uma discussão do que pode ou não pode comer e agora não pode comer porco, mas também não vou dar mais nada pra pessoa comer porque é isso aí. Eu tô só aqui discutindo teologia e não fazendo um bem prático pra ninguém, nem por interesse no outro, nem por interesse em ganhar dinheiro nas redes sociais, nem por nada, né? Então, acho que a reflexão é interessante, não sei se você concorda ou discorda, deixe-me saber nos comentários, tá bom? Eu tô publicando esse vídeo na sexta-feira à noite, ou seja, no sábado, então se você tá assistindo esse vídeo, desejo a você um feliz sábado, né, caso você esteja assistindo esse vídeo no sábado, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço.